Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão O verbo se fez carne, o verbo se fez comunidade, o verbo se fez livro E aqui está Jesus vivíssimo na palavra, porque o verbo se fez palavra e se fez livro Eis aí Jesus vivo, a palavra viva que nós encontramos nas escrituras Então, com o coração em festa, nós podemos fazer poesias do Natal Ó divina criança que o céu nos mandou Tu és a esperança que ao mundo voltou É assim que de repente eu posso abraçar um Deus feito gente Que veio nos salvar Bendito momento de paz e de luz Do teu nascimento, menino Jesus Cristo menino, sempre serás um sonho divino Feito de paz A noite é linda, as estrelas no céu Não há lugar para ele na cidade Terá que nascer junto dos animais Ele que desde sempre amou toda a humanidade Os anjos cantores do céu em Belém Nos ajudam a cantar as maravilhas do amor de Deus Jesus, és o nosso bem A glória de Deus está neste menino que vem ao nosso encontro Paz na terra, todos os povos Está entre nós O que é aquele que é rei de todas as nações De todos os povos Vinde adorá-lo Seu nome para sempre será forte, santo, poderoso Pelas suas maravilhas será sempre glorioso Os reis magos trouxeram-lhes presentes Haverão de adorá-lo Tanto no Oriente como no Ocidente Saibam todos que a salvação está ao nosso alcance Deus desceu para nos erguer Provou nosso pão Abençoou nosso trabalho Valorizou nosso esforço Entrou em nossas casas E no Natal Quer fazer o seu presépio em nossos corações Você já montou o presépio? Vamos encantar nossas crianças pelo menino Jesus E não com aquele encanto dos shoppings e do Papai Noel Que é bem o contrário do menino pobre Não troquemos menino Jesus pelo velho Papai Noel Ele é muito atraente Mas para o mercado Jesus nos atrai para Deus Para a salvação Para o amor fraterno Já disse aqui Vou repetir Talvez o gesto mais bonito O presente mais bonito Que nós podemos dar a Jesus É aprender com Ele A amar quem não nos ama Porque Ele no presépio diz assim Estou aqui porque te amo Deixa-me te amar E nós dizemos a Jesus Jesus Creio que sou amado Aceito ser amado Deixa-me amar Não resisto mais E te louvo e agradeço Por tão grande amor E fique com Deus E feliz Natal Que Deus te abençoe